E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, estamos aqui com o Strash Lomar para uma daquelas missões que marcaram o GTA pra eu tentar fazer elas em primeira pessoa e também com as câmeras mais bonitas possíveis, mano, o mais próximo de cinematográfico que eu conseguir fazer isso aqui eu vou fazer e vamos ver se vai ficar maneira. Essa missão aqui foi um exemplo utilizado pela IGN para mostrar o gameplay, né? Então tinha print dessa missão e tal, porque como ela... Opa, eu deixei o Strash pra trás, maldita câmera é a primeira pessoa. Então, vamos lá, pegar o Strash, né? O seu bosta. Nossa, o Strash é muito filha da puta. Olha, ficou no meio da rua ainda, vem. Vem, Strash, entra logo. Beleza. Então, pessoal, essa missão é muito legal, porque ela se passa à noite e ela tem uns esqueminhas de iluminação bem maneiros. Então a gente vai chegar até lá na quebrada agora, fazer uma negociação com os balas. Sai da frente, filho. Enquanto isso, eles vão trocando ideia aí. Negativo atitude Lamar was telling me about, nigga. What y'all? You ain't getting nowhere thinking like that. The power of positive bullshit. You oughta be clenching your motherfucking vagina muscles with my hunt, nigga. After his bed, it probably need tightening up. This ain't new age shit, it's fact. You get what you get, fool. You been getting dick, but you ain't giving it, huh? Some Mark talk like that to an OG? CGF has changed, man. No wonder the hood is so lame right now. Speaking of change, Lamar's been meaning to talk to you, homie. Nah, nah, not now, homie. What's happening? It's nothing, my nigga nothing, you know? Just some ideas, that's all. Man, ideas ain't your strong suit, so put it on me. It's nothing real, homie. When there's something real, we'll talk. Bullshit, man. It's realer than this crap. Bom, então bora lá, pessoal. Deixar o carro por aqui, certo? Sai com os manos. A gente tá equipado aqui, ó. Essa missão aqui, a gente libera a espingarda, né? Pra fazer ela. It's the kind of squad where we ain't gonna be disturbed. That's what the fuck worries me. I'm more of a hide-in-the-plain-sight type of nigga. E aí, pessoal? Lembrando, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu deixe o diálogo e tal, as historinhas. Enfim, vamos lá ver o que vai acontecer agora. We got that shit, nigga, with a paper hat. Nigga, I'm talking about boo-coo bills. Lamar Davis. What's up, boy? Everything cool? Hold on, man. What the fuck, man? You was just kidnapping this nigga. Oh, come on, dog. You don't real recognize real. Dee, my nigga, just got out, crossing lines, did some time for some of your folks. Hey, look, look, look. This ain't about you, man. What? You know these niggas done fucked up. Yo, what the fuck this trick talking about, man? Yeah, 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 yeah. Somebody creeping on us? They putting a nigga on TV, man. About some gang intervention shit. Hey, this ain't the police, dog. This some ballers full of shit. Nigga, that's some bullshit. Hey, we been set up, nigga. This shit fucked up. Fuck you, nigga. Shit, old bitch ass ballers. O stress já meteu dois churros na cara e vamos começar com o bagulho. Você é louco, tio? Eita porra, já começamos ali, ele tá no doido. Opa, tem um ali, ó. Opa, caralho, moleque. Olha só, já, primeira chacina já, moleque. Primeira pessoa. É, mano, o bagulho é louco, tiozão. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha o amor. É o amor, rapaz. É o amor. E aí, molecada? O bagulho tá louco, hein? Já vamos começar então aqui entrando, ó. Ih, caralho. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Lamar tá na frente ali. Opa. Eita porra, moleque. Os caras explodiram o Lamar, velho. Que louco. Demorou. Caralho, faz tempo que eu não faço essa missão, jovens. Demorou. Olha, olha, olha. Opa, deitou mais um. Vamos lá. Eita porra, ele ferrou, hein? Caraca, viado. É muito bala, velho. É muito bala. Caralho, como é bom matar uns balas, hein? Isso é pelo CJ, seus trouxas. Olha. Onde o estado que a gente tá deixando o bagulho, moleque? Boa. Boa, morreu mais um. Nossa, que belo tiro, hein? Olha a iluminação, galera. Olha os efeitos de iluminação que é animal, velho. Vem, vem. Vamo, 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 vamo. Cola aí. Opa. Vamos esconder. Toma, atira os seus trouxas. Opa. Beleza. Nossa, olha que inferno, moleque. Olha. Caralho, o jogo tá com essa névoa animal nessa nuvem, mano. O bagulho tá muito insano, velho. Vai. Dá porra. Nossa, eu sou muito matador. E, caralho, acabou o tiro. Pera aí, vamo me esconder aqui. Pera aí, aqui é a distância, ó. Vamo pegar de Akal agora um pouquinho, hein? Caralho, se pediu alguma coisa ali, eu perdi. Eita, porra, o bagulho tá pegando fogo, mano. Caralho, vai ser difícil fazer uma thumbnail pra esse vídeo, sério. Porque o bagulho tá muito da hora. Ai, caralho! Que zoado, hein, moleque. Morri queimado ali, porra. Ah, que bosta. Eu tomei um fogo cabuloso ali. Eu fui tentar pegar um ângulo bonito. Mas, beleza. Já voltou daqui, já. Caracoles! Agora eu peguei a explosão, beleza. Esconde nessa porra aqui. Vamo trocar de arma. Beleza. Musiquinha muito foda também. Vamo voltar de espingarda. Nossa, moleque. Essas paradas de gangue é muito louco, né, velho? Saímo. Eita, porra. Pera aí. Boa, já começamos matando o piloto, já. Vai, vamo lá, pessoal. Vamo, vamo, vamo. Vai lá, Mar. Sobe, cacete. Beleza, bora. Caralho, olha do que eu tô falando aqui de cinematográfico, rapaz. Olha que louco. Tem um helicóptero ali, velho. A gente vai ter que derrubar essa porra antes de seguir, velho. Pera aí. Beleza, já foi headshot já direto no piloto. Vamo despingarda de novo. Olá, Mar. Cai não, brother. Vai, 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 moleque. Vai, moleque. Vai, vai. Então, bora. Vamo lá, achar uma saída já aqui do bagulho. Beleza. Tem um carro ali, ó. Vem, 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 vem. Vai, sai, 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 sai daqui. Sai, 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 sai. Tá. Vem, rapaziada. Eita, porra. Levei a porta do bagulho. Vamo, vamo. Vem, cacete. Meu Deus do céu. Cadê o filho da puta? Entrou? Ai, caralho. O Stretch morreu, velho. Caralho, moleque. Isso foi da hora. Foi engraçado, mano. Ele sendo atropelado pela polícia ali. Caralho, a experiência fica muito insana. Não, eu quero aquele carro ali. Vamo insistir, velho. Só que dessa vez vamo fazer certo. Ai, filha da puta. Ele me atropelou, velho. Caraca. Policial do cacete, viu, velho. Nossa, tive uma ideia. Vamo aí, molecada. Vem, vem, vem. Vamo aí, vamo aí, vamo aí. Beleza, entrou os dois. Simbora. Nossa, moleque. Se liga nessa fuga. Vamo pela terra aqui, vai. Pra despistar os caras. Porra, agora se eles continuaram, é muita sorte, viu, velho. Porque normalmente quando a gente faz esse caminho aqui, eles perdem. Ih, mas tem um helicóptero, cacete. Ai, vai travar. Ai, ai, vou travar o carro. Não dá, não dá, não dá. Volta, 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 volta. Vamo pelo esgoto mesmo. Simbora. Caralho, hein, velho. Aposto que vocês nunca viram uma missão tão cinematográfica que nem essa aqui, rapaz. Tem uma saída por ali, ó. Ih, mas tem polícia ali, caralho. Bora. Vambora, deixei uma viatura pra trás ali. Os caras perderam o controle de venta e outra vindo pela frente aqui, velho. Tô vendo pelo radar ali já, ó. Tentar fugir por aqui, pera. Ai, não deu. Cacete, cacete, cacete. A situação tá feia, mano. Caralho, velho. Os caras tão me cercando por todos os lados, mano. Eu tô, obviamente, aumentando a dificuldade, né, pessoal. A partir do momento que eu tento jogar nessa câmera, fico pondo na cinematográfica e tal, eu não tenho umas milhares de vantagens da câmera padrão parada, né. Mas eu acho que foi maneiro a perseguição, hein, velho. Caralho, tô com a adrenalina fluindo aqui, fortemente. Cacete. Ai, chegaram. Bosta. Fechou o trilho do trem, velho. Caralho, agora era a hora pro trem me ajudar, né. Puta, outra viatura? Cacete, sério mesmo? Boa, consegui dar uma quebrada por aqui. Acho que eu despistei as viaturas. Bota agora vai ser o helicóptero. Preciso pegar alguma quebrada ali, ó. Já sei. Aqui, ó. Beleza. É, não foi uma ideia tão boa passar por aqui, não. Caralho, vamos lá, vamos lá. Puta, acho que eu consegui, hein, velho. Consegui, despistei. Despistei inicialmente. Vamos lá, não vamos parar ainda, não. Tem que prestar atenção aqui na fuga, no radar. Eu tô vazando gasolina, moleque. Eu tô vazando gasolina, viado. Meu Deus, eu tô vazando gasolina. Que bosta. Deixa eu ver se consigo me esconder aqui por enquanto. Caralho, eu tô vazando muita gasolina, mano. A polícia tem que parar de me perseguir logo, senão vai dar merda isso aqui. Nossa, eu preciso trocar de carro urgente, mano. Peraí, vamos trocar de carro, mano. O bagulho tá vazando gasolina, viado. Caralho, mano. Foi muita sorte, sério. Vem, vamos, vamos, vamos. Tem alarme nessa porra, vai dar merda, né? Tudo bem. Demorou, e agora bora acabar com as evidências, né? Peraí, peraí. Vamos finalizar o serviço, né, moleque? Bora. Ih, atrai a polícia. Mas foda-se, porque foi maneiro. É dois policiais andando ali só, então eles não vão conseguir me perseguir. Daqui a pouco a gente vai sentir só a explosãozinha, só no bagulho. Sai da frente, rapaz. Pô, pessoal, então é assim que a gente vai terminando mais esse vídeo. Só falta a etapa da fuga agora e deixar o carro ali na casa do The Franklin. Ih, caralho, mas tá feia a coisa, né, mano? Ah, já sei, acho que eu vou tentar me enfiar nessa quebrada aqui, ó. É assim que então vamos terminando mais esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito. E quem sabe eu traga mais missões memoráveis. Eu estou zerando novamente o jogo. E sempre que tem uma missão muito maneira assim, eu estou tendo muito prazer de gravar. E tentar trazer ela da maneira mais cinematográfica possível. Seja na visão primeira pessoa, ou seja na visão apertando bolinha, né. E abrindo esse modo diferenciado de visualização da situação do carro, né, e tal, né. Então, pessoal, se você gostou, não esquece de avaliar. Muito obrigado por ter deixado até aqui. Um abraço do Patife, até a próxima. E valeu! Eu estou aqui pra vida, mano. Você está pronto. Você está pronto, você entende? Na verdade, eu estou...